Yo Zau! Nitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Acabou de sair a nova campeã do League of Legends, tem uma animação e também tem gameplay em game. Se eu gostei... gameplay em game? Agora ficou estranho. Se eu gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, não esquece de se inscrever. E vamos ver o que a Riot planejou pra gente com esta nova personagem. Caraca, mano, ela tá... bonitona, eu gostei dela. Esses detalhes existem em cada canto do mundo. Olha o bichão vindo, gente. A vontade. Pegaram o que não lhes pertencia. Devoraram o sofrimento dos outros. Eu vou enfrentar todos eles. E destruí-los. Senhor das águas, me dê rapidez para o desafio. Alegria incessante e eterna. Caramba, mano, que foda. Eu devia ter pegado leve? A epopeia de Nila não acaba aqui. Ah, é Nila o nome? Então não é Naila. Será que ela tem um demônio? Que porra é essa? Desvia, cara. Eu vou enfrentar os grandes vilões dos mitos e viver pra sempre nas canções. Se prepare pra morte. Agora você sabe o que tá enfrentando. Olha o piercing dela, gente. Que chique. Eu sou Nila, da sétima camada. Que você encontre alegria no mundo além. Porra, mano. Eu fiquei arrepiado. Sem meme, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Será que ela tem um demônio? Alguma coisa assim? Porque eu acho que deu a entender que ela tem um demônio, né, gente? Deu a entender que... Cara, a lore dessa campeã, eu tô hypado. Mano, gostei muito. Mas vamos falar sobre as habilidades da campeã, né? Bom, o vazamento de gráfico da campeã tava certo. Mas eu acho que as skills, elas estão um pouco diferentes. Primeira coisa que a gente tem sobre a campeã. Ela realmente usa um chicote. E, cara, eu senti que ela é corpo a corpo. Eu senti que ela realmente é corpo a corpo. Falaram que era 400 de alcance. Mas que ela vai ter alguma habilidade que vai fazer o alcance dela aumentar. Eu senti isso, pelo menos. Mas uma coisa é certa, ó. Tipo, esse é o alcance máximo dela. É praticamente... Não chega a ser 100% corpo a corpo, né? Mas, de qualquer maneira, ela tem uma habilidade que faz com que ela jogue o chicote e puxe o adversário. Ó, tá vendo? Ela puxa os adversários e vai atravessando eles. E vai causando dano também. Nossa, muito legal, mano, a campeã. Cara, parece muito legal mesmo. Ela é o Yasu. Ó, tá vendo? Ela usa o skill. O quê? Solta esse skill shot. E o skill shot vai, pega a troca e aí causa dano, imagino, e vai pra cima. Mas, porra, mano, sabe o que o pessoal vai ficar puto? Com ela, é o fato dela ter uma habilidade que desvia, né? E ela fala aqui, né? Demônio, ó. Ela chama aqui. Ai, você bateu forte demais, demônio. Ela deve ter algum demônio. Toca aqui, demônio! Mano, acho que ela é um... Ela tem um demônio ali dentro daquela jarra, alguma coisa assim. A personagem das mãos, né? E é ela que o Graves... É ela que o Graves fala. O Graves cita ela no conto. Aí, ó. Tá vendo? Essa habilidade devora, de alguma forma, a carta dourada do Twisted Fate. Será que ela fica imortal? Ou será que ela fica invisível? Alguma coisa assim? Bom, acho que o quê dela, né? Tipo, é uma habilidade que ela ativa mesmo. Ela dá umas chicotadas e dá um mini dashzinho, né? Mas, cara, mano. Achei complicada, campeão. Achei bem complicada mesmo. Esse aqui, provavelmente, é o ultimate dela. O ultimate dela, ó. Puxa todo mundo pra dentro. É o ultimate da Karma do Wild Rift. Eles pegaram o ultimate da Karma do Wild Rift e colocaram no League of Legends. Parece um pouco o ultimate da Diana, sabe? Você vê ela ultando aqui, ó. Ela gira aqui, ó. Ultou. Passa um tempo. Aí, puxa todo mundo. Ou ela deve ativar novamente pra puxar todo mundo e coisas do tipo. Nossa, mas eu gostei, mano. Eu gostei bastante. Achei bem legal a personagem. Tô bem animado pra ver ela aí, pra gente testar semana que vem. E aí, você, gostou da Naira? Ou melhor, da Nila? Seu gostei é muito importante. Se você curtiu, deixa ele aí. Escreve nos comentários o que você achou da campeã. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois. Tchau.